Esse rótulo foi produzido por nada mais, nada menos do que Gerardo Cesare. Em 2012, esse produtor foi eleito o produtor italiano do ano pela Wine and Spirit Competition. Bom, esse é um Valpolicella Ripasso Superiore, que nada mais é do que um Valpolicella fermentado nas borras do Amarone. Isso faz com que o Valpolicella crie muito mais complexidade, bons taninos e muito corpo. Você com certeza vai esperar muita intensidade nesse vinho. Bom, em taça ele apresenta cores ali mais vermelhas, púrpuras, no nariz com certeza ele não te engana, viu? São notas de uvas, passas, toques mais especiados, como canela, como cravo. Ele tem bastante corpo também, um final super longo. Ele com certeza vai agradar a todos na tua casa. Pra harmonizar, esse vinho precisa também de algo muito saboroso. Eu harmonizaria ele com uma vitela, que eu tenho certeza que você vai agradar a todo mundo.